Capítulo número 17 Alguém, não me lembro quem, porque naquela altura todos nós éramos apenas pedaços de carne para sermos utilizados em momentos de necessidade física, lembrou-se que para quebrarmos a monotonia da nossa vida, podíamos ir ao festival Setas Triscos, na Costa Alentejana. Já tínhamos quase 17 anos, íamos entrar para o 12º ano e nenhum pai se iria opor a umas saudáveis férias ao ar livre dentro de tendas de campismo. Que mal poderia isso ter? Sexo era complicado porque havia milhares de pessoas à nossa volta e a droga andava sempre longe dos pensamentos deles. Logo, a nossa integridade física estava assegurada. E foi assim que tivemos permissão. Éramos seis. Para além de mim, havia o Bernardo, a Mónica, que me tinha ajudado após a violação, o Pedro, o primeiro rapaz com quem fui para a cama depois de ter acabado com o Bernardo, o Henrique, amigo do Pedro, mais novo um ano e que eu mal conhecia, e a FEMC. A FEMC tinha chegado recentemente da Amsterdão, onde vivia com a mãe portuguesa e com o padrasto holandês porque decidira que queria fazer o 12º ano em Portugal. Dizia que estava farta do tempo molhado de Amsterdão e tinha saudades da praia e de fazer surf. Originalmente, chamava-se Francisca, mas tinha decidido mudar para FEMC porque a palavra queria dizer paz. Chegou a Portugal uns dias antes do final do ano letivo. Quando estava a passear pelo colégio com a mãe, no dia em que lhes mostravam as instalações, o Pedro meteu conversa com ela. Conseguiu o telefone, dizendo que se ela não tinha amigos em Portugal, nada como o verão para começar a fazê-los. E aproveitou logo a deixa, começaria com ele. Na realidade, o Pedro queria era ter engatado a mãe porque seria um desafio que nunca tivera. Segundo ele, ela era uma milf, mãe que eu gostaria de foder. A senhora não devia ter mais do que 37 anos. Tem um corpo fabuloso, aqueles olhos azuis e o cabelo louro deixam-me louco, confessou ele. Mas uma vez que não conseguiu engatar a mãe, tentaria engatar a filha porque era igual em versão 16 anos. Uns dias depois da visita, falaram ao telefone. Ele convidou-a para sair connosco e aceitar-me-la de imediato com uma amiga porque podia ser uma lufada de ar fresco na nossa monótona existência. Foi ela uma das grandes impulsionadoras para irmos ao festival Setas Triscos. Havia vários festivais de música como esse na Europa, mas ela nunca tinha ido a nenhum porque a mãe e o padrasto sempre disseram que era nova demais. Ali, sem eles, era a oportunidade perfeita. Quando chegámos às amejeiras do mar, começámos a montar a tenda. Pelo menos tentámos durante algum tempo. Às tantas desistimos, fomos apanhar sol e só acabámos o trabalho já de noite. A tenda era pequena e nós os seis ficávamos muito apertadinhos. Quando a comprámos, parecia maior. Paciência. Os concertos só iam começar no dia seguinte e depois de termos jantado numa tasquinha, estava tanto calor que decidimos ir para a praia. Pelo menos sentiríamos a brisa do mar. Tínhamos connosco algumas garrafas de vodka e de cerveja. Mal nos sentámos na areia, começámos a beber. O que haveria para fazer numa noite daquelas se não beber? Não sei se terá sido devido à presença de duas pessoas estranhas ao grupo, o Henrique e a Femke, ou se der bebida ingerida em grandes doses logo a seguir ao jantar, mas começámos a ficar rapidamente desinibidos. Vamos fazer uma chicken party, propôs o Henrique. Olhámos uns para os outros. Ninguém sabia o que isso era. São festas em que as raparigas se beijam umas às outras apenas para agradar aos rapazes, disse a Femke, interrompendo e ponto fim às nossas dúvidas. Até àquele minuto, beijar uma rapariga era algo que sempre tinha estado na minha cabeça, mas que nunca tinha calhado fazer. Depois da explicação da Femke, os três rapazes não pararam de bater palmas e dizer que nos queriam ver beijar. À medida que os minutos passaram e que a bebida ia fazendo mais efeito, aquelas três vozes pareciam uma multidão em delírio. Nós as três só nos ríamos, eu e a Mónica de nervosismo. Quanto à Femke, penso eu, porque se está de estar a provocar aquele efeito neles. Aposto que vocês não têm coragem para se beijar. Têm a mania que são muito abertas a novas experiências, mas depois, quando estão diante de uma, não são capazes de chegar à frente. Sempre ouvi dizer que o álcool não nos leva a fazer nada que não queremos, mas que nos leva a fazer algo que sempre quisemos, mas que não temos coragem. Aquela frase do Bernardo foi o ponto de viragem. Nós estávamos abertas a um novo desafio. Olhei para a Mónica, encolhemos os ombros, fazendo um sinal de porquê não, aproximámos-nos e demos um beijinho ao Deleve. Eles, os três, ataram aos guichos e a uivar. Agora dêem as três ao mesmo tempo. Achar alguma graça àquilo, as três aproximámos-nos e demos um beijinho nos lábios. Rimos muito quando terminámos. Era uma experiência totalmente diferente de beijar um rapaz. Os lábios e a pele à volta eram muito mais fininhos e sensuais do que num rapaz. Após beijar dois lábios em simultâneo, fui percorrida por um frio na barriga e senti um arrepio pelo corpo inteiro. Estiquei a minha mão, até chegar à cara da Mónica, puxei-a para mim e comecei a beijá-la com intensidade. Mal os nossos lábios se tocaram, meti a minha língua dentro da boca dela. Ao fundo, ouvimos eles aos berros e aplaudir. Eu estava tão excitada com o que sentia que não liguei nenhuma. Comecei a subir a minha mão até tocar nas mamas dela. Foi uma sensação estranha e simultaneamente boa. Ela fez o mesmo, só que meteu-a logo por baixo do meu topo que não tinha sutiã. Tal como o beijo, era uma mão muito suave que me tocava nos sítios certos com a pressão adequada. Senti que estava a beijar alguém que compreendia exatamente o que fazer e o que queria que lhe fizessem. Estava a ser uma experiência única. Apetecia-me foder a Mónica. Não sabia como. Queria senti-la dentro de mim, queria lambê-la e queria que ela me lambesse. A minha mão estava dentro das calças dela e sentia-a toda molhada. Mal toquei no clitóris, ela arfou. Tínhamos de sair dali o mais depressa possível. Precisávamos de estar as duas sozinhas. Abrimos os olhos quase em simultâneo com o mesmo pensamento. Olhamos à volta e vimos umas rochas por onde poderíamos ir sem ninguém nos ver. Nessa altura, eles já não batiam palmas nem davam berros de encorajamento. Olhámos para o local onde estavam e vimos a fêmea que deitada de costas, com o Bernardo, o Pedro e o Henrique, a beijar e a tocar em todos os centímetros do seu corpo, já quase sem roupa. A cara dela transmitia um enorme prazer. Olhámos uma para a outra, sorrimos, demos um beijo e dirigimos-nos para as rochas. Mal lá chegámos, começámos a despirmos-nos rapidamente. Quando a vi toda nua, fiquei com enorme tesão. Tinha um corpo perfeito. Como é que eu a conhecia há tanto tempo e nunca me lembrara de fazer aquilo? Deitámos-nos de lado a lado e beijámos-nos. As nossas mãos começaram a percorrer os corpos e em poucos segundos tínhamos os dedos dentro da vagina uma da outra. Os movimentos que fazíamos eram perfeitos num sincronismo absoluto, como nunca tinha conseguido com nenhum rapaz logo à primeira vez. Esfreguei o clitóris da Mónica durante algum tempo, até que ela começou a lamber os meus mamilos. Estava tão excitada que desceu logo a língua até chegar à vagina e enfiou-a toda dentro de mim, movimentando-a para dentro e para fora. A língua quente dela fazia com que se eu fosse ficando cada vez mais molhada. Sentimos sem força para nada. Só pensava em como eu também queria lambê-la. Disse para ela virar as pernas na minha direção e ficámos a fazer um 69. Pela primeira vez soube o que era ter múltiplos orgasmos. Acordei com os raios de sol a bater-me na cara. Pela fraca intensidade devia ser muito cedo. A Mónica estava abraçada a mim, ainda totalmente nuas, tínhamos adormecido lado a lado. Se não estivéssemos na praia, com o risco de a qualquer momento aparecer alguém e ver-nos naquela situação, teria ficado assim o resto do dia. Sorria ao ver a cara dela profundamente adormecida, perfeita como a nossa noite. Fiz-lhe uma festinha e ela abriu os olhos. Demorou uns segundos até perceber o que tinha acontecido. Olhou para mim e ficou um bocado atrapalhada. Sem dizer nada, levantou-se devagar e vestiu-se. Adorei. Foi a única palavra que consegui dizer. Ela meio atrapalhada sorriu nervosamente e respondeu Vamos, melhor irmos andando antes que alguém nos veja aqui. Achei graça a reação dela. Tantas conversas dela tinha ouvido no recreio a falar-lhes nos broxos que fizera e nos rapazes que lhe haviam ido ao rabo, mas naquele momento estava muito nervosa porque estivéramos as duas juntas. Não consegui tirar o sorriso da minha cara. O longo caminho até à tenda apareceu muito rápido, apesar de estarmos aos quilómetros, mas para mim o tempo tinha-se condensado. Nunca experimentaram nada daquilo e tinha adorado cada minuto. A Mónica foi a primeira a chegar à tenda. Abriu o fecho e ficou imobilizado a olhar lá para dentro. Durante uns segundos não se mexeu. Eu não consegui perceber o que se passava. Enfiei a cabeça na tenda e o Bernardo, o Pedro, o Henrique e a Femke, nos, dormiam abraçados uns aos outros. Ela no meio deles. Mas acabavam todos por se tocar. No entanto, não era isso que nos deixava surpreendidas. A Mónica e a mim. Se nós tínhamos feito, porque não eles também? O que estranhávamos era aquele cheiro curioso que estava lá dentro e não era cheiro de sexo. Era algo adocicado, mas muito penetrante. Sentiu subir pela minha cabeça e ficou alojado à volta dos neurónios. Meti a cabeça para fora e comecei a descer com muita força. A Mónica fez o mesmo. Eles acordaram com o nosso barulho e com a cara completamente marcada pelo chão da tenda. Olharam para nós a tentar perceber o que se passava. De imediato, começaram a rir. Não eram gargalhadas, mas antes pequenos risos que não tinham sentido nenhum. Lá de dentro saiu a Femke com os calções e um topo que tinha acabado de vestir e de cigarro na mão. Mas era um cigarro com um ar estranho. Parecia um charro. A Femke esticou para ver se queríamos dar uma passa. Disse que não. Nada poderia fazer-me mais feliz do que tinha acontecido naquela noite e temi que o charro fizesse aparecer de recordação. O mesmo não aconteceu com a Mónica. Ainda confusa com a nossa noite, retirou de imediato o charro das mãos da Femke, deu uma passa e teve um ataque de tosse, acabando por deixá-lo cair no chão. O verdade saiu rapidamente da tenda dizendo não se pode desperdiçar um charro, mas ao tentar apanhá-lo estava tão tonto com o que já tinha fumado, não conseguia equilibrar-se e caiu no chão. Com os olhos todos vermelhos, eles os quatro começaram a falar sobre a noite anterior e cada vez que diziam uma palavra desatavam a rir. Lentamente fui percebendo que tinham começado a fumar na praia, talvez para que ficasse difuso o que se propunham fazer. Pela minha parte não ia pegar naquilo, só de sentir o cheiro dava-me dores de cabeça. Recusei várias vezes. No entanto, apenas consegui resistir da parte da manhã e da tarde. Mal os concertos arrancaram, eles os cinco não pararam de fumar. Alguém tinha um carregamento de gansas e esse alguém só podia ser a Femke. Apesar de não ter fumado nenhuma, só por estar ao lado deles também comecei a sentir alguns efeitos. Por estar ao lado deles e de centenas de pessoas de que tanto no acampamento como nos concertos estavam com um charro entre os dedos. Os meus olhos ardiam e senti o coração bater mais depressa. Ao fim de poucas horas, aquele cheiro começou a tornar-se perfeitamente banal. Isso, juntamente com a cerveja, acabou por provocar em mim uma sensação de compressão das horas. Não as vi passar. Os grupos em cima do palco iam sucedendo nos vários espaços e nós andávamos de uns para outros, fazendo com que tudo aquilo parecesse um único e gigantesco concerto. Já devia ser tarde, madrugada, imagino. O palco principal tinha acabado e nós encontrávamos-nos na zona da música de dança. Eles, os cinco, com uma pedrada gigante, depois de estarem a fumar aqui há várias horas, não conseguiam parar de rir e de dançar. Confesso que estava a ficar cansada. Tinha dormido muito pouco na praia e todo aquele cheiro a charro começava a dar-me sono. Já não aguentava com o peso do meu corpo quando apareceu a Mónica que me abraçou por detrás e deu-me um apertão forte. Sentia atrás de mim abanar-se ao ritmo da música quando te dava beijo no meu pescoço. Ficámos naquela posição durante os minutos. O tempo suficiente para me esquecer que estava com sono e a ficar excitada. A Mónica percorreu o meu corpo com as mãos e como estava tão escuro, ninguém viu que parou nas minhas mamas e apalpou-as. Não aguentei mais. Tinha de a beijar. Virei-me e ficámos de frente uma para a outra. Com os olhos vermelhíssimos, ela sorriu e de imediato meteu o charro que estava a fumar nos meus lábios. Senti que tinha de fumar. Não havia outra hipótese. Se cortasse aquele momento, o mais certo era ela ficar chateada e ir-se embora. Dei a primeira passa e comecei a tossir. Senti um calor que parecia entranhar-se em cada célula do meu corpo. Não consegui parar de tossir. Tive de sair de onde estávamos para ir apanhar ar. A Mónica começou a dançar à minha volta, de tal maneira bêbada e charrada que nem percebia o que se passava. Quantos minutos mais tarde consegui recuperar a Mónica, meteu-se à minha frente, deu-me a passa, aproximou-se da minha cara e beijou-me. Devagarinho, começou a enviar o fumo do charro para dentro da minha boca. Uma sensação profundamente estranha, mas erótica. Senti o fumo descer até aos pulmões enquanto ela beijava a minha boca, enrolando a língua dentro de mim. Começámos a beijar-nos e fomos dando passas no charro. Muito rapidamente fiquei com tonturas, senti um misto de vontade de vomitar e de mandar uma queca com ela. Uns minutos seguintes, foram um burrão completo. Só me lembro de estar dentro da tenda com eles os cinco, todos sentados em círculo. Mal se via, porque para além de ser escuro, havia uma espessa camada de fumo. Estava imenso calor e todos tirámos a parte de cima da roupa. Eles riam-se, eu ria-me e o tempo foi passando assim. A seguir, a ideia que tenho é de estarmos todos só com cuecas. O calor era muito e com os seis dentro da tenda a formar charros, o ar tornara-se irrespirável. No flash seguinte, vi uma revista com pó em cima. A Femke ia fazendo umas linhas com o cartão à medida que o separava. Depois de enrolar uma nota, deu uma cenifadela. Passou ao Pedro, que fez o mesmo, depois ao Bernardo, que o imitou, e seguiu-se o Henrique. A revista chegou às mãos da Mónica, que sem hesitar deu uma cenifadela e passou-o com a última linha disponível para mim. Acho que disse não. Pelo menos é a ideia que tenho. O álcool que já tinha vivido, juntamente com o efeito do charro, fazia com que fosse mais difícil a compreender o que se passava. O coração batia cada vez mais depressa. Sentia-me extremamente bem. E não parava de rir. Pouco depois de eu ter recusado, a Mónica aproximou-se, colou a boca ao meu ouvido e disse É tua vez. Quero tanto lamberte. Aquela frase foi o que precisava de ouvir para cenifar. Meti a nota no nariz, aproximei-me da linha e inspirei. Sentia o pó entrar dentro de mim e espalhar-se pela minha cabeça. Tive um arrepio que me percorreu o corpo e fiquei à espera durante uns segundos. Nada aconteceu. Olhei para eles, que estavam excitadíssimos e dançavam ao som da batida que ouvíamos muito ao longe. A femme que meteu-se ao colo do Bernardo começou a roçar-se nele como se fosse uma stripper. Ele lambeu as mamas dela e agarrou-lhe o rabo com força. Sentia o meu coração bater mais depressa. Não sabia se era o efeito da coca ou se olhar para eles a roçarem-se um no outro. Me estava a deixar excitada. Comecei a querer ter seco, comecei a sentir-me molhada, já não estava cansada. Queria foder cada um deles. Não sei se isso aconteceu. Não os conseguia distinguir. Eles eram uma só pessoa. Nós éramos um amontoado de corpos em cima uns dos outros que nos tocavamos de todas as maneiras e jesmiamos ao mesmo tempo. Cada dedo que sentia no meu corpo provocava um orgasmo. Cada pílula que me penetrava rasgava o meu corpo. Nunca tinha sentido nada assim. Nunca nenhum dos seis falou sobre o que aconteceu naquelas duas noites. Todos fingimos que tínhamos estado tão pedrados que era como se a ir às ambujeiras não tivesse existido. Mas aquelas noites trouxeram consequências muito graves aos meses seguintes das nossas vidas. Todos nós tínhamos adorado o efeito que a coca provocara na nossa vida sexual. Isso era exatamente o que estava a faltar no início do verão. Era ela que nos ia ajudar a passar o resto das férias sem nos sentirmos aborrecidos. Óbvio que na altura todos valorizámos como nos sentimos após o efeito da coca ter desaparecido. Foi um crash brutal. Náuseas, irritação, dor de cabeça e corpo a sentir que tinha sido pisado por uma manada de búfalos. Dentro de nós apenas permaneciam os curtos minutos em que nos sentíamos invencíveis e com tensão como não sabíamos ser possível. A fêmea que tinha uma visão muito aberta em relação à droga. A realidade é que apesar de ter nascido em Portugal tinha vivido tanto tempo em Amsterdão que para ela fumar um charro era tão natural como beber um café. Até àquele dia para nós a realidade não era essa mas a partir daí passou a ser. E a fêmea que tinha um carregamento de erva que nunca mais acabava e nunca mais acabava literalmente. Como a erva era legal na Holanda a mãe enviava-lhe através do correio ursos de peluches depois de ter descozido as costuras e metia dos sacos lá dentro. Graças a esta mãe tão simpática e generosa acabámos por passar os dias seguintes fechados em casa da Femke um pequeno apartamento perto de toeiras a fumar gansas. Ao princípio achávamos estranho ela viver sozinha e os pais estarem noutro país. Mas aparentemente essa situação de liberdade era normal na Holanda e nem quisemos mais saber porque a partir daquela altura passou a ser o nosso local oficial para fumar charros. Depois da orgia na Zamgeira pouco sexo houve entre nós nos dias seguintes. Os charros davam-nos uma quebra tão grande que só nos apetezia ficar a fumá-los enquanto olhávamos para o mar e seguíamos com muita atenção o trajeto que os vartigos faziam a sair e entrar na Barra do Tejo. De tantos charros que fumávamos esse cenário parecia algo muito excitante e ao mesmo tempo acalmávamos-nos imenso. No início tivemos muito cuidado para não chegar a casa com aquele cheiro porque topava-se a quilómetros. Por isso íamos sempre de roupa interior para o terraço fechávamos a janela para o cheiro não entrar e antes de nos irmos embora dávamos uma saltada à banheira. Só que à medida que o tempo passou fomos ficando cada vez mais desleixados e já não fechávamos a janela e muito menos passávamos pela banheira. Como nenhum pai deu pelo cheiro continuámos. Nas nossas longas e arrastadas tardes olhar para o mar enquanto passávamos um charro de mão em mão falávamos muito nas sensações que tínhamos tido enquanto cenifáramos coca no Festival 7 Asteriscos sobretudo a nível sexual. Como já não íamos para a cama alguns dias estávamos todos a ficar cheios de tesão mas uma simples queca já não se desfazia. Depois do que tínhamos sentido com a coca não poderíamos voltar atrás. Apesar de ser relativamente habitual a mãe da Fembe que enviara erva dentro de um curso pelújo não lhe enviava coca. Aquela tinha levado para o Alentejo fora dada por um amigo holandês que passaram os dias em Lisboa. Por isso nós tínhamos de arranjar alguém que passasse a ser o nosso dealer. Na altura havia duas hipóteses Bairro Alto, Santos ou então o 4 Asteriscos discotecas junto a 24 de julho. Contudo, pelo que víamos no Bairro Alto e em Santos os tipos que lá vendiam não nos ofereciam confiança nenhuma. No 4 Asteriscos sabíamos que os dealers que por lá andavam eram habituais logo não podiam vender material assim tão mau. Nessa noite fizemos a nossa primeira incursão à noite de Lisboa à caça de um dealer que nos arranjasse coca. Obviamente que nenhum de nós se via como drogado. Todos tínhamos demasiado bom ar para que pudéssemos alguma vez vir a ser chamados isso. Apenas queríamos divertir-nos. Mal chegámos ao 4 Asteriscos as nossas cabeças pareciam um radar. Parados no mesmo sítio e com uma expressão muito séria virávamos de um lado para o outro para ver se identificávamos alguém com ar de dealer. Sentíamos-nos como se estivéssemos num jogo de ténis. Seguíamos cada pessoa que passava com os olhos na esperança de que fosse um dealer. Várias centenas de pessoas passaram por nós mas nenhuma era até que apareceu um tipo alto de boné às cores e com o corpo musculado. Com o espetáculo que estávamos a dar não deve ter sido difícil entender o que queríamos. O tipo perguntou o que desejávamos disse vários nomes e nenhum de nós sabia o que significava. Afirmávamos não estar a ouvir nada por causa do volume da música. Óbvio que ele percebeu que era por não conhecermos o calão. Disse os nomes normais e era qualquer que queríamos. Para nós e naquele instante a excitação era tanta que nem ouvíamos a música. Ele fez um gesto ao Bernardo para que o seguisse até à casa de banho onde lhe deu um pacote com algumas gramas. Comprámos bem mais do que era necessário mas na altura sabíamos lá que 25 gramas era absolutamente brutal para as nossas cenifadelas. Depois cada um à vez enfiou-se na casa de banho fez uma linha em cima do cartão multibanco e deu a sua cenifadela. A qualidade dessa era muito diferente da que tínhamos experimentado na Zambujeira. Não sabíamos se melhor ou pior mas era diferente. Eles arrancaram de imediato para a pista e começaram a dançar. A FEMC tinha lhes dito que se pode acelerar os primeiros efeitos da coca se se induzir a alguns dos seus comportamentos. Eles pulavam ao som da música e arroçavam-se uns nos outros. Fui eu a última a dar a cenifadela. Fiquei encostada à parede do cubículo da casa de banho à espera que alguma coisa acontecesse. Ao fim de alguns minutos senti uma agressividade de possuir-me e apetecia-me bater em alguém. Andar de carro e chocar contra uma parede era como se uma energia destrutiva se tivesse apoderado do meu corpo. Saí da casa de banho e dei um encontrão a uma pessoa que passou por mim. Não olhei. Simplesmente fui de encontro a ela com toda a força e segui em frente. Não quis saber as consequências. No fundo, até queria que me viesse pedir satisfações. Sim, isso era fantástico. Não falaria. Daria logo um murro. A cada passo que dei, o meu coração bateu cada vez mais depressa e senti-me ficar cheia de calor. Gotas de suor começaram a escorrer pela minha cara. Passei por outra pessoa a quem dei novo encontrão. Agarraram-me o braço com força. Sorri. Fechei o que ponho com força. Virei-me e herodi-la. Não nos apresentámos. Sou o Ângelo. Depois disse-me várias coisas, mas que eu não consegui entender. Abanava o meu corpo ao som da música. Apenas ela tinha espaço para entrar nos meus ouvidos. Todas as palavras que ele pronunciou ficaram obstruídas do lado de fora. Olhei para a camisa dela com três botões abertos. Tinha um fio dourado. Imaginei o prazer que teria a apertar aquele fio e sufocá-lo. A ideia excitou-me e pus a mão no fio. Pelo menos era essa a intenção. Mas acabei por abrir outro botão. E depois mais outro. Meti as minhas mãos por dentro da camisa e comecei a percorrer o corpo. Estava a ficar tão excitada que me senti molhada. Olhei para ele e comecei a imaginar se a pila estaria dura. Ele agarrou-me no rabo e apalpou-me com força. As minhas mamas ficaram rígidas. A agressividade estava a transformar-se numa pulsão sexual que precisava de espalhar pelo corpo. Ao fim dos minutos nisto um dos dois disse quero foder-te. Ele levou-me até a casa de banho e entrámos para o cubíbico das retretes. Começou a beijar-me ao mesmo tempo que me levantou a mini saia e baixou as cuecas. Apreciou-me que ele entrasse dentro de mim. Sem ter muita noção de como tudo se passou eu já estava levantado encostado à parede enquanto ele me ia fodendo com força. Nas minhas costas senti a batida pesada da música que na minha cabeça se sincronizava com os movimentos dele. Não sei se ele foi muito rápido ou não mas a minha coisa pareceu durar muito pouco tempo. Senti-o vir-se com jeito colocou-me no chão. Arranjámos e saímos os dois da casa de banho. Continuava cheia de pica o meu corpo precisava de se movimentar por sua energia a mais. Puxei o Ângelo para a pista e começámos a dançar. De vez em quando ele saía por uns instantes para ir vender a droga mas regressava rapidamente. Só percebi que tinham passado horas quando a música parou. As luzes se acenderam e as pessoas começaram a dirigir-se para a rua. Provavelmente o efeito da coca há muito que desaparecera mas o meu corpo reagia como se ainda sentisse a energia provocada por aquela linha se nifada horas antes. Mal pus o pé fora da porta senti o clareão do dia queimar-me os olhos. De imediato pus a mão à frente da cara o Ângelo veio por detrás e envolveu-me com o seu gigantesco braço. Quando finalmente os meus olhos se adaptaram à claridade conseguia reparar que as pessoas que saiam lá de dentro pareciam vampiros. Tudo pálido com muito mau ar e com uma extrema dificuldade em lidar com o luz de sol que já ia alto. Imaginei que também eu devia estar com o mesmo aspecto. Fomos para o carro do Ângelo que se encontrava estacionado ali próximo e arrancámos para as after hours nos bares do cais de Sodré. Não fazia a mínima ideia que tal coisa existia. Entrámos no Setas Triscos bar recentemente ao meu de lado e lá dentro as pessoas encontravam-se com um andamento tão grande que mais parecia que a noite ainda estava a começar. Na realidade já era o 9 da manhã. Quando o Ângelo percebeu que a minha pica diminuía deu-me um pacotinho e disse-me para ir à casa de banho. Fui a correr sem pensar duas vezes porque não queria que aquela sensação acabasse. Não me lembro como se nifei. Só sei que quando cheguei ao pé dele ainda teve de limpar alguma coisa da zona do meu nariz. Provavelmente meti o nariz diretamente no pó e se nifei bem mais do que devia. O coração voltou a disparar e começou a bombar ao som das batidas da música. Parecia que a música estava dentro do meu corpo mas era produzida pelo meu corpo. Não conseguia parar de dançar. Sozinho ou com o Ângelo sempre que ele reaparecia depois de ter ido tratar dos seus negócios. Estava no meu mundo e nunca me tinha sentido tão bem. As músicas foram-se misturando umas nas outras e quando o Ângelo disse para nos irmos embora não queria. Acabámos de chegar vamos ficar mais um pouco. Aproximei-me e beijei-o. Para mim ainda só tinha passado uma música. Só se fosse uma música em versão maratona porque quando saímos do after aulas andava imensa gente na rua. Mais tarde vinha saber que era meio-dia. Tinha saído de casa praticamente 12 horas antes. A única esperança era que os meus pais não tivessem dado pela minha falta porque senão podia estar metida era um grande problema. Enfiei-me num táxi sozinha e comecei a falar muito depressa. Dei ao motorista a minha morada e o caminho exato que ele devia seguir. Transformei-me numa guia turística mostrando-me todos os pormenores todos os prédios casas e restaurantes que encontramos pelo caminho. Ele não disse nada. Não que o homem não soubesse o que dizer mas porque não lhe deixei espaço para emitir um som. Pedido que aumentasse o volume do rádio onde sozinha no banco de trás dancei ao som de um fado. Assim que vi o portão da minha casa tentei compor-me. Senti que estava bêbada mas que não ia ser difícil contornar a minha energia. Mas se estava a entrar devagar ninguém daria por mim. Depois entraria no quarto deitava-me e começaria a dançar. Não, a dormir. Só que eu queria dançar mas tinha de dormir. Só esperava que ninguém me visse naquele estado. Não foi preciso muito tempo para ter a resposta.